Qual o seu nome, filhinha? Margarida. Você tá chorando por quê? Por quê, bispo? Eu não tava aguentando de dor na bexiga, eu vi chorando no metrô, e agora eu já baixei. O médico raspou minha bexiga e mandou fazer biópsia. Ele falou que era bem provável, que era câncer. E o resultado vai sair, quarta-feira. E agora eu já tô sentindo bem, bispo. Independente do resultado que sair, volta a fazer de novo, porque hoje Deus mudou a sua sorte. Olha a emoção dessa mulher. Olha o poder de Deus aqui neste lugar, gente. É o poder de Deus aí, ó. Eu creio, Jesus. Obrigado, meu Deus. Tá feliz, né? Obrigado, a dor subiu, bispo. Não tá doendo mais. Eu não podia nem abaixar, bispo. Nem fazer nada. Você tá entendendo? Não podia, bispo. As mulheres entendem muito bem isso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Valeu a pena vir aqui? Muito, muito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado.